Música Bom, então começou aqui uma outra aventura A gente está indo passear pelo Sri Lanka Num jipe antigo Demais, demais Eu vou tentar filmar algumas partes interessantes E vamos que vamos Música Bom, a gente está aqui no banco do HSBC E tem uma coisa interessante aqui Tem um logo antigo do HSBC Música Esse logo antigo do HSBC Não é o mesmo que vocês conhecem Mas porque esse prédio tem mais de 100 anos Ele tem que ser preservado Então quando eles mudaram o logo Para esse daqui Que vocês podem ver Aqui fora Eles mudaram o logo Mas esse aqui não podia mudar Não podia tirar Porque esse prédio tem mais de 100 anos de vida Legal Uma parte da história É o último lugar que tem esse logo antigo do HSBC Música Bom, a gente está aqui no topo Do hotel mais antigo de Colombo E ali É o porto de Colombo É de onde vem Todas as mercadorias Aqui para a cidade Para o país É o maior porto aqui da região E é interessante Porque tudo começou aqui de Colombo Tudo Tudo que vocês estão vendo Por exemplo, esse prédio aqui Agora que eu estou focando nele Esse prédio É um prédio que já tem mais de 200 anos É o mesmo prédio da época Que esse porto foi começando a ser construído E quando chegaram as primeiras mercadorias Aqui na região O que eu acho bacana aqui É que você tem muitas áreas preservadas Aqui nessa região É bem interessante Música A gente está na frente de uma mesquita muçulmana Lindíssima Gente, que incrível esse lugar Totalmente incrível A gente está aqui agora no Memorial da Segunda Guerra Do Sri Lanka Aí tem todos os nomes Das pessoas que morreram Quando o Japão começou a bombardear o país Em memória É um memorial muito bonito Estátua gigante Super alta O passeio está valendo muito a pena Eu estou aprendendo bastante Sobre o país Estou aprendendo bastante Sobre a história aqui do Sri Lanka E principalmente Sobre a história aqui de Colombo Agora a gente está aqui no Parque Vitória Que é um outro lugar bem bonito Aqui no Sri Lanka E como é que hoje aqui é domingo As famílias estão passeando Estão se divertindo E lógico que não podia faltar Que a gente tem aqui Eu quero ver vocês adivinharem O que eu vou mostrar para vocês agora Mais Uma estátua do Buda É Essa é bem bonita Ele está meditando ali Vocês podem ver É enorme É gigantesca Opa Quase que eu tenho Um rolo aqui Nice É um parque muito bonito aqui Tem Várias árvores É um parque bem Estilo britânico Por assim dizer Eu acho que vem da Da colonização deles É um parque com uma cara bem britânica É bem interessante o lugar Essa daqui Agora É como se fosse A Casa Branca De Colombo É a Casa Branca deles Aqui fica a Casa do Presidente É bem bonito esse lugar Tem um jardim enorme Um gramado grande E umas crianças brincando Eu não vou tentar chegar muito perto não Porque o povo olha com uma cara muito estranha para mim aqui E eu tenho medo dos polícias Querem me prender aqui Sei lá Pô, a gente chegou aqui na Praça da Independência agora É uma praça bem bonita Falar a verdade Vou mostrar um pouquinho para vocês ali Como sempre Muito turista para todo lado E parece que Lembra muito a construção Da Tailândia Não sei Uou Uma visão bem bacana E aqui nessa praça É que eles comemoram A Independência do País Eles comemoram Algumas festas nacionais aqui E é um lugar muito bonito para fazer isso Eu acho Um jardim lindo ali Aí tem a estátua do Primeiro primeiro ministro Do Sri Lanka Que tem umas 200 estátuas dele Graças a Deus Para ser sincero Já até cansei de ver a cara dele Galera O trânsito aqui Não é caótico É doido pra caralho É muito louco É muito louco Parece que todo mundo vai te matar no trânsito aqui E o pior de tudo é que Você sempre está esperando que vai acontecer um acidente gravíssimo E não acontece nada Não tem ninguém morrendo na rua Nem nada Mas assim É muito louco É muito caótico aqui Vocês podem ver para as gravações que eu estou fazendo O trânsito aqui é completamente louco E agora a gente está indo para um parque diferente Onde tem exposição de pássaros e tudo mais Eu acho que a gente está saindo um pouco mais da cidade agora Saindo um pouco mais do tráfico Pesado que tem por aqui E aí fica bem mais fresquinho aqui É mais alta essa região aqui É uma região bem verde também Acho que Parece muito com a Mata Atlântica no Brasil Para falar a verdade Uma região bem bonita A gente deve estar bem próximo do lugar já Tudo bem que parece mais cidade tiradentes, né? Para quem é de São Paulo Você que é de São Paulo Você sabe do que eu estou falando Então, agora a gente chegou aqui Na parte que eles falam Que dá para ver pássaros e tudo mais Só que, gente É um lugar Mega sinistro No meio do nada Muito sinistro Assustador Pela verdade Mas, enfim Ele falou que é seguro E tem passarinhos aqui para ver E tudo mais Não é muito a minha praia, não Mas Ver passarinhos Ainda mais nesse lugar aqui Porque parece que ele vai me jogar no lago E vai me matar E pegar minhas coisas Para falar a verdade Mas, com certeza Aqui também tem a estátua do Buda, tá? É que eu não cheguei a gravar Para mostrar para vocês Tem um monte de estátua de Buda aqui também Tá começando a melhorar a paisagem Tá começando a melhorar a paisagem Tá começando a melhorar a paisagem E? Little Comaran Top of the dam Little Comaran Down is Left wind Left wind Ok Gente, esse lugar é muito É bonito assim, sabe? Mas É Super sinistro Entendeu? Vou mostrar para vocês um pouco Enquanto a gente vai andando aqui E tem alguns pássaros bem interessantes aqui Tem uma fauna incrível por aqui E é como se fosse um santuário Na realidade Ele estava me explicando Que é protegido pelo governo Você não pode matar os pássaros Você pode fazer absolutamente nada aqui Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É super sinistro Tem umas pessoas pescando nesse lugar Que parece um dos lugares mais sujos Que eu vi na minha vida E... Aham Ah, sim Nice É um peixe É Muito obrigado Vocês viram, né, gente? Eles É um peixe bonitão Assim E é quase pôr do sol aqui Que coisa linda E milhares de morcegos Começam a vir dessa direção Para ir em direção Aonde está indo O pôr do sol Eles vão ali Para as árvores Que ficam naquela região Depois eles começam a caçar, né? Olha lá Um morcego indo Eles são enormes Mais um morcego Ó Todos esses Não é passarinho não, gente É morcego voando mesmo Esses morcegos aqui Tá vendo a quantidade que vem? São milhares de morcegos Que começam a vir É tudo amigo do Batman Bom, fica por aqui o passeio Foi a última parte Foi aqui mesmo No Parque dos Pássaros A gente está vendo aqui Uma revoada De morcegos E valeu